Junão, beleza. Meu, essa Fat Bob os caras nunca viram, né? Se liga aí. E aí, galera? 2021 começou, hein? Acelerado, né, Junão? Vamos acelerar, cara. O que mudou de 31 de dezembro para 1º de janeiro? 31 de dezembro de 2020 para 1º de janeiro de 2021? Nada. Não mudou nada, cara. Vida que segue. O que vai mudar, às vezes, é o psicológico da pessoa. Ah, virou o ano agora. Eu vou para a academia agora. Eu vou trocar de mão agora. Eu vou fazendo isso aqui. Mas, velho, a vida está seguindo. Então, vamos para frente. Vamos seguindo aí a vida. Mas feliz ano novo para todo mundo aí. A gente já vai deixando os votos nossos, né? Vamos focando no positivo e em frente, né? E está começando mais um louco da semana, galera. E, lógico, com o nosso trilha sonora principal, que é os cachorros loucos subindo aqui na rua do Junão, né, Junão? Hoje tem, ó, já apresentando, né? Aqui está o Junão. Eu sou o Flávio. Mais uma vez falando, porque está chegando muita gente nova no canal e a gente faz questão de falar. O Junão tem ela, que é a esclerose lateral amiotrófica. É uma doença degenerativa e, por enquanto, sem cura ainda, né, Junão? E o Junão pilotava com a gente pra caramba e hoje, infelizmente, a doença pegou ele de uma maneira que ele não está conseguindo pilotar mais a moto, não. Mas o que ele deixou de pilotar a moto, cara, ele sobrou de acidez aqui, ó. Que quando fala, meu amigo, no dedo, né? Ele é falador de dedo, mas do bem. Não é o falador de dedo daqueles outros, não. Mas o Junão está aí e estamos juntos aqui. Nós dois somos os loucos, né, cara? A gente é do canal Los Condes, tá? Você está vendo aí o nosso canal? Vai curtir? Pô, já deixa aí seu likezinho, inscreva, sininho, etc, etc, etc. Que tem que falar, né, cara? Não é que a gente faz isso. É que enche o saco ficar falando essas coisas. Mas é importante pra caramba pra gente que você se inscreva e curta o canal e tudo. Mas é que todo o canal fica falando, né, 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 a gente fica, pô, tô fazendo igual. Mas enfim, vambora, gente. Começou o ano e a gente tinha que começar o ano com um rolezinho, né, Júlio? E aí uma coisa bem improvisada, cara, quando a gente viu no dia 2 de janeiro, a gente estava parado no posto lá, estava 23 motos lá parado. Ah, vamos dar um rolê? Ah, fizemos um rolezinho aí. E você quer saber, cara, tá rolando, vai ter um rolê aí, eu vou mostrar pra vocês. E vou botar um somzão da hora e as imagens que a gente fez lá que ficou show. Se liga aí. Sabadão, 2 de janeiro, 2. Primeiro rolê do ano. Tamo aqui, ó. Cheguei no posto. Só tá nega ainda. Vamos ver quem chega aí. Tava vaziozinho, né? Olha aí. Esse cara que virou coxinha. Óbvio, Jô, né? Sempre. A mulher é que manda. Aqui não, velho. O cara é macho. Fica em casa, eu vou andar. Eu chego, eu chego um dia lá. Eu também, vou fazer estágio com o Mário, velho. Ligão. A Rod King mais malvadora. Primeiro rolê do ano. Feliz ano novo. Muitas estradas e um caminho, como diz meu mestre Flavinho, liso. Liso, lindo, bonito. Sem buraco. Maravilhoso. Mas com curva. Saúde, puta, muita curva, cara. Bom dia, Flavão. Você tá bom, meu querido? Feliz ano novo. Feliz ano novo, tudo de bom, meu Flavio. Feliz ano novo, beleza? Feliz ano novo, é nóis. Tamo aí, primeiro rolê. Primeiro rolê do ano. Vamos rodar, hein? Salve, Los Condes. 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 Vamos lá. Viaja para tudo qual é lugar, foi para Atacama, foi para o diabo que os carregue, já veio para Holandra? Aqui ó, mas a Holanda eu não conheço. A Fat Bob, desde quando era a Dyna, já era uma moto diferenciadona, né Juno? Tinha os dois faraizões redondos, o pneu dianteiro um pouco mais largo, né Juno? Ela tinha uma cara malvadona e hoje ela faz parte da linha Softail e até onde a gente sabe continua em 2021 aí em produção, salvo alguma ressalva aí, mas até onde a gente sabe a Fat Bob vai continuar. E é uma moto, cara, deliciosa, né? A gente fez o test ride dela o ano passado e, putz, fizemos com uma 107, minha moto com uma ciclística maravilhosa, gostosa de pilotar, uma posição boa, né Juno? E, meu, uma delícia. Só que é o seguinte, essa Fat Bob que nós vamos mostrar agora, vocês nunca viram, cara. É uma Fat Bob toda customizada, do Alex, um cara gente boa pra caramba e a gente trocou uma ideia com ele, vê aí. Se liga na Fat Bob do Alex, cara. Caraca, o que que te fez, assim, quando você viu essa moto, você bateu o olho e falou que eu quero ela? Eu queria comprar uma Índia, na verdade. Sério? Eu tinha vontade de comprar uma Índia. Aí fui e vi várias, cara, uma Scout eu queria. Aí andei na moto e tal, mas não deu certo o negócio. Aí fui na Harley aqui de Itupeva, vi essa e a Fat Boy. Andei nas duas, fiquei, esse Fat Boy achei show também. O Fat Boy gostou, né? Mas aí achei essa mais jovem um pouco, mas... Essa é muito louca, cara. Ó, já começamos falando assim. Esse aqui é o Alex, e aí Alex, beleza? Beleza. O Alex comprou essa Fat Bob e a história dele é muito louca, cara, porque você vê ele já escolheu uma Fat Bob logo de cara, toda customizada assim. Aqui, ó, a gente tá conversando aqui, mas já tá vindo aqui quem manda. Quem decidiu tá ali, né? Tá ali, quem é dona do dinheiro tá ali. É, sempre assim, cara. A gente chega e fala, né, cara? Mas quem manda, quem que fala compra essa, compra aquela. Se não dá o sinal verde. É aqui, ó, tudo bem? Beleza? Conheceu, não? Luciano. E essa Fat Bob foi customizada pelo pessoal lá de Itupeva, né? Da HD de Itupeva, né? Ou não? Não, foi o Tarso Marques que fez isso. É do Tarso Marques, essa? Tarso Marques. Ele customizou? Foi zero, ele customizou. Uhum. A moto é 2020, né? Tá com mil e poucos quilômetros. Nossa, tá namorando ainda, cara. Tá em Lodinho, né? Amorando ainda. Uhum. E eu comprei e eu não pensava em customizar. Aí eu conheci o Tarso, trocando uma ideia com ele e tal. Aí ele falou, não, vamos fazer sua moto e tal. E aí foi amadurecendo, levei pra ele lá. Ele falou, que estilo você quer? Putz, a moto é bruta e tal. Eu gosto dessa pegada Mad Max, essas coisas. Não, deixa comigo então. Aí entreguei lá na mão dele e saiu isso aí. A Fat Bob, motor 114. Olha o detalhe. Olha o Forge, cara, lateral. E é o Forge mesmo. Você coloca suas coisas aqui e... Você já fez algum rolezão grande com ela ou não, Alex? Cara, nós fomos pra Olambra, fomos pra Serra Negra. Aqui, não? Não entorno. É, Monte Verde. Nada muito longe, não. Acho que o mais longe que eu fui é Monte Verde. Já falou de ir pra Chile, né, mas... É, eu tenho vontade. Vai, dá pra ir. Nossa, dá pra ir tranquilo. Mas quero saber se você vai junto. Não sei, longe assim, porque a gente tem um bebê de 4 anos, né? Então, deixar ele a gente fica muito... É muito tempo. E você tá curtindo a garupa, assim? No começo eu falei que acho que não ia andar, porque andei na CG há 20 anos, né? Quando a gente começou a namorar, eu tinha uma CGzinha. E aí eu tinha andado naquela época. Aí eu falei pra ele, não, a gente vai, mas tem que ir devagar pra eu ir acostumando. Você anda de moto desde quando? Cara, desde... Olha eu já metendo o joelhão na moto. Fica à vontade. Eu ando desde os 14 anos, mas eu sempre tive CG, né? Eu fiz Senai, meu pai comprou pra mim uma motinha quando eu tinha 14 anos, pra mim ir pro Senai. Que eu fazia Senai, estudava à noite e tal. Então era muito ônibus que pegava. E aí eu tive moto até uns 20 anos, sempre CG. Aí depois casei e tal, fui trabalhar em São Paulo, nunca mais tive moto. Desencanei. Desencanei. Fiz 40 anos, o ano passado, aí a patroa falou, ah, se dá um presente aí, ó. Caraca, é aí. Ela falou, ah, dá um presente pra você aí. Merece, né? Ah, é, né? Ralou muito, tinha que se dar um baita presente, né? Porra. Caraca, um presente desse aí. Um presentão, né? Rapaz do céu, você tem que lavar louça o resto da vida agora pra agradecer. É verdade. No meu ponto de vista, tá, Alex, eu acho que você escolheu muito bem essa moto, por quê? Eu acho essa moto, das Harley, a melhor ciclística. É. É a melhor ciclística, cara. Tanto em posição de pilotagem, quanto pra curva, manobra com ela. Então, eu testei várias lá. Eu acho a breakout linda. Só que fazia 20 anos que eu não andava de moto. Só andou reto com ela. Só anda reto. Aí, essa aqui, não. Essa e a Fatboy, eu achei bacana. Pô, dá pra andar. Mas essa aqui de ciclística é 10x0, não, Fatboy. A Fatboy é mais aquele estilo dela, mais retro. Essa aqui é um estilo modernão, tudo, né? Mais moderna, né? Mais moderna, mas é um motão. Pô, Alex, valeu aí, cara. Parabéns pela moto, hein? Prazer, hein? Valeu, Luciana. Valeu. Eu acho que o Alex vai deixar dar uma voltinha nela, tá? Vai? Ah, será? Ah, eu não sei. Ah, lógico que vai. Opa, imagina. Vamos gravar a moto e depois eu vou dar uma voltinha nela. Pô, Alex deixou andar de moto, né, Alex? Vai lá. Boa. Motinho bonito, hein? E freia essa moto que é uma coisa, cara. E aí E aí E aí E aí O que é isso? Cara, primeiro, esse negócio aqui de couro é sensacional, cara, aconselho, viu, meu? Putz grilo. E tá uma delícia, velho. Essa moto tem uma ciclística, essa moto é a mais divertida, eu acho, das Harley, cara, pra andar. E aí, Junão? Louca a fatbob do cara, né, meu? Putz, meu, muito louca, customizadora, presente da esposa, cara, isso aí que é esposa, né, cara? Aí, mulherada, vai ficar a dica aí, hein, os maridos gostam. Bom, uma coisa importante que a gente sempre gosta de falar é que os parceiros nossos estão com a gente, a gente sabe, vocês sabem que a gente tem um sistema de membership do canal, né? Então, você pode se tornar membro do canal, você se tornando membro do canal, você tá apoiando a gente, né, tá patrocinando a gente. E a gente criou o quê? Você acaba patrocinando a gente e a gente dá uma série de benefícios pra você. Então, a gente tem, desde acessório pra tua moto, como lavagem, oficina mecânica, parada do Los Condos, boné, camiseta, tem desconto especial, tem um monte de vantagem e a gente tá criando cada vez mais. Então, olha os parceiros nossos que estão com a gente aí. Viu aí? E vamos aumentar essas parcerias que cada vez tá entrando gente mais, gente querendo entrar. Só que é o seguinte, a gente só bota parceiro nosso, quem a gente já conhece, né, Junão? E vê que tem uma seriedade. Então, não tem qualquer um aqui, cara. A gente só põe que a gente realmente sente firmeza. Dia 31 agora, em Fortaleza, vai inaugurar o Moto Rock Garage, lá em Fortaleza. É um espaço, não é, pra motociclista, moto custom. Lá vai tá o nosso brotherzão Glauco lá com a El Tivo. A El Tivo é a marca dele, que além de vender acessórios, vai vender moto também. E galera do Nordeste, vai ter produto Los Condos lá. É pouca coisinha só, mas vai ter alguma coisinha lá do Los Condos pra vocês, cara. Cola lá. Já mandamos até uns adesivos lá. Então, dia 31 de janeiro agora, vai inaugurar o Moto Rock Garage em Fortaleza. Aí, o Tivo Store vai tá lá, vai ter tatuagem, né, Junão? Food truck, banda tocando. Cara, é um espaço muito louco em cima de contêiner, um monte de contêiner lá. É pra você chegar com a moto, parar a moto lá dentro e curtir. Sai pro rolê, volta do rolê, encosta lá, aí faz a hidratação, né, Junão? Que é bom. Então, vale a pena. 31 de janeiro. Domingo na igrejinha já virou, né, Junão? Domingão, a galera vai pra igrejinha lá e quer fazer o barulho, quer conhecer, se integrar. Meu, Domingão na igrejinha é hoje, que teve agora domingo passado, ontem, né, praticamente. Foi muito legal. Dá uma olhada aí como é que rolou lá. Outra coisa bacana, que além do encontro da igrejinha, é essa parte de reunir, né, a galera e ficar conversando, trocar informação, tudo. E os loucos, cara, além de terem saído no rolê de sábado, né, que a gente fez pra Holambra no dia 2, também fizeram os rolêzinhos dele, cara. O ano tá começando, tá todo mundo ainda engatando a primeira, né, tá indo, mas foi bacana. Pessoal, 2020 foi pautado, né, Junão? Tipo, ah, a Harley vai quebrar, a Harley não aguenta mais, etc, etc. Pelo que a gente tá vendo agora em 2021, a coisa vai mudar um pouco, né? Ó, no universo custom, vamos dizer aqui, eu digo até que talvez aqui no Brasil, a gente vai começar a ter moto de baixa e média cilindrada entrando, porque parece que a Royal Enfield vai entrar com a Meteor 350 aqui, né, então pra galera que curte o estilo custom aí já vai ter uma alternativa bacana, que é a Meteor 350 da Royal Enfield, e parece que a Bajad também vai entrar também, né, a Bajad com moto custom, a Harley continua firme e forte, cortou bastante moto do line-up, né, Junão? Cortou bastante moto, eu não sei nem se esse ano de 2021, pra quem curte e tem condição de ter uma CVO, se vai vir alguma CVO pra cá, né, Junão? Porque eu não sei se vai ter, talvez você ache alguma 2020, mas 2021 eu não sei se vai ter, e eu, isso é uma previsão minha, que vão começar assim pra algumas motos Harley, principalmente as mais caras, vai ser aquela mesma coisa que aconteceu nos comecinhos dos anos 2000, que era, que era, final, anos 90 pro ano 2000, você queria comprar uma Harley, você entrava numa fila de espera de 3 meses até, pra conseguir comprar a moto que você queria, eu acho que nós vamos ter que passar por isso novamente, é, justamente pra poder grifar e solidificar a marca, tudo, não vai ter moto assim, que nem a gente tinha até do seu ano passado, que você podia escolher a cor, o modelo, o desconto, esquece, não vai ter mais desconto, né, Junão? Não vai ter mais desconto, gente, a cor, você vai ter que esperar, você vai ter que encomendar e esperar a moto chegar, essa é a minha previsão, baseado na intuição, tá, não tô falando em cima de nenhum, de nenhum dado específico, e uma coisa assim, você vai ver muita concessionária grande saindo fora, por N motivos, mas além dos motivos já que estão falando, mas eu acho que até em São Paulo uma vai embora, gente, então não vou falar ainda, mas uma grande de São Paulo parece que vai sair fora, né, e é isso, meu, vamos ver aí que 2021 traga muita alegria pra gente aí, muita estrada, né, Junão? Paz, é, alegria aí com a galera toda, fazer rolê e um salve especial pros loucos, cara, que tão com a gente aí, né, que tão sempre junto da gente aí, aumentando cada vez mais essa turma, pô, a gente fica feliz pra caramba e agradece pra todo mundo. Bora, gente, vamos pra frente aí, que moto não tem ré, né, Junão? Valeu? Um abração aí, galera, feliz 2021 e siga a Los Condes.